Olá galera, sou Lilo Silva da loja Fizgando.com Hoje estou trazendo mais uma dica aqui para vocês Seria usando a Isca Soft Para despertar as bocudas de fundo Todo mundo sabe que nesse frio é mais difícil pescar Que elas vão indo para o fundo Vão invernando E a gente vai estar atrás delas Então o que a gente vai usar na dica? Trautube, TNT, Rattler TNT, que seria umas ampolas De vidro com duas esferas metálicas de aço dentro Esse material você encontra comigo na loja Fizgando.com E um anzol offset lastreado Vamos fazer a montagem então Vamos introduzir o Rattler na sua Isca Soft Seria o nosso Crawtube aqui Vou introduzir até lá em cima Vamos colocar o anzol offset Uma dica aí, todo mundo me pergunta Eu rasguei a minha isca porque o chumbo não passava Chumbo é muito grande Você não passa o chumbo Você fura a isca Fura aqui, volta Você vira o anzol Introduz o anzol Olhar assim Depois faz a outra montagem Colocando o anzol para deixar a gente rosca aqui Uma puxadinha aqui Esse Crawtube Quando você vai recolhendo As patinhas vão fazendo assim na água Chama muita atenção da traíra Agora você imagina com o Rattler dentro você recolhendo Vocês estão vendo esse barulho? É o Rattler dentro Imagina cada puxadinha que você dá Ou pindocada Fazendo esse barulho Vai chamar muita atenção da traíra Vocês vão ter mais sucesso na pescaria de vocês Galera, agradeço aí Curtam o vídeo Deixem seu comentário aí O telefone vai ficar na descrição do vídeo Se precisar desse material é só entrar em contato Obrigado aí Fique com Deus